Os jutsus de invocação fazem parte das principais técnicas do universo de Naruto. Isso porque, a partir de um contrato de invocação, o ninja passa a ser capaz de invocar criaturas muito poderosas para auxiliá-los em combate. E devido o bom feedback que nós tivemos no nosso primeiro vídeo sobre os 10 jutsus de invocação mais poderosos, no vídeo de hoje nós falaremos sobre os 10 jutsus de invocação mais poderosos de Naruto, parte 2. E olha, eu me arrisco a dizer que esse vídeo aqui tá mais legal do que a parte 1, até porque na parte 1 nós falamos de jutsus de invocação que todo mundo conhece, mas nesse aqui nós falaremos de alguns jutsus de invocação bem poderosos que infelizmente não foram muito explorados no anime. Então, fique até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu sou o Kamos, sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar e sem mais delongas, bora pra esse vídeo. E já vamos abrir a nossa lista com o jutsu de invocação do Sasuke Falcão Garuda. Invocado pela primeira vez durante a luta do Sasuke contra o Danzo para salvar o Uchiha de uma queda da ponte, embora não aparente ter nenhum poder especial, esse Falcão gigante já ajudou e muito o Sasuke em seus combates, tanto permitindo com que o Sasuke possa lutar no ar, como também de forma ofensiva, auxiliando o ninja a realizar ataques combinados, como vimos quando essa invocação ajudou o Sasuke em sua luta contra a Danzo. Vale citar que essa invocação, o Garuda, é posteriormente novamente invocada durante a 4ª Grande Guerra Ninja, durante a luta do Sasuke contra o Madara e mais tarde, durante a luta do Sasuke e Naruto contra a Kaguya, fazendo ali uma das suas últimas aparições no anime, já que pouco tempo depois, Sasuke passou a voar utilizando as asas do seu poderoso Suzano Perfeito. E um fato muito interessante sobre esse jutsu de invocação do Sasuke, é que, mesmo desde criança, tendo algum tipo de ligação com Falcões, até hoje não se sabe ao certo onde Sasuke conseguiu um contrato de invocação com esse Falcão. Logo, a origem dessa invocação até hoje é um mistério. Invocação do Gengetsu Marisco Gigante Consistindo no Marisco Gigante que foi invocado pelo 2º Mizukage Gengetsu durante a 4ª Grande Guerra Ninja, Essa criatura é capaz de produzir uma densa névoa que permite com que seu invocador aplique uma espécie de Genjutsu em seus adversários, onde tanto sua localização quanto a localização da sua invocação passam a ser indetectáveis no campo de batalhas. Fazendo com que seu poder de furtividade fosse tão grande que, mesmo com o Gengetsu explicando para toda a Aliança Shinobi como que faz para localizar esse marisco, os ninjas da Aliança Shinobi tiveram grande dificuldade de realizar tal feito, Sentirá que a sua carapaça também se mostrou muito resistente. Em oitavo lugar temos a invocação do Kidomaru, a aranha Kiyodaigumo. Sendo essa uma aranha gigante e horripilante que foi invocada pelo Kidomaru durante a sua luta contra Neji Ryuga, as habilidades especiais dessa aranha parecem ser direcionadas para técnicas de captura e imobilização, já que imediatamente após ser invocada, Kidomaru libera um saco de ovos de aranha da barriga dessa aranha gigante, que caem como chuva para cima de seu adversário, e em seguida prendem o seu alvo com suas teias, que por serem feitas de chakra, fica muito difícil de escapar dessa técnica. E embora essa aranha não tenha apresentado muitas habilidades especiais, ela parece ser um ótimo jutsu de invocação de suporte para o Kidomaru. Jutsu de invocação! Invocação da Tayuya, os Doki Esse foi um poderoso jutsu de invocação da ninja do quarteto do som, Tayuya, que assim como a aranha do Kidomaru, apareceu nas fases de Naruto clássico, especificamente durante o arco de resgate ao Sasuke, e posteriormente veio a aparecer durante a quarta grande guerra ninja, quando o quarteto do som foi invocado como é do Tensei pelo Kabuto. E consistindo em três criaturas gigantes que lutam em conjunto, uma com bastão, a outra com garras de ossos, e a outra utilizando apenas as pernas, essas invocações são controladas a partir dos sons emitidos pela flauta amaldiçoada da Tayuya, e são extremamente letais em combate corpo a corpo devido ao seu tamanho. Como também, Tayuya pode ser capaz de fazer essas criaturas liberar de suas bocas uma espécie de vermes do mundo espiritual, que são intangíveis e podem absorver o chakra de seus adversários com apenas o contato físico. Como vimos durante a batalha contra Shikamaru, onde o ninja super inteligente teve grandes dificuldades para enfrentar essa invocação, devido ao seu grande poder destrutivo. Em sexto lugar, temos a invocação do Gai, a tartaruga. Consistindo literalmente numa tartaruga ninja, essa invocação apareceu pela primeira vez impedindo uma briga do Hoki Lee contra o Sasuke pouco antes do início dos exames Tsunin em Naruto Clássico, onde essa tartaruga de invocação do Gai muito provavelmente participou do treinamento de Taijutsu do Hoki Lee. Sentirá que essa invocação é a grande prova de que, diferente do Lee, Maito Gai pode sim realizar ninjutsu, já que jutsu de invocação nada mais é do que um ninjutsu de espaço-tempo. E o grande motivo do Maito Gai evitar e muito utilizar esse ninjutsu de invocação é pelo fato dele querer ser um exemplo para o Hoki Lee de ninja que não utiliza ninjutsu, apenas Taijutsu. E é por esse motivo que ele não utiliza muito esse tipo de ninjutsu de espaço-tempo. E aparecendo novamente só durante Naruto Shippuden, especificamente na luta do Maito Gai contra o Kizami, embora não tenha sido muito bem explorado e não tenha mostrado quais são seus poderes especiais, nessa luta vimos essa tartaruga ajudando e muito o Gai numa perseguição contra o Kizami, onde a maior prova de que esse jutsu de invocação tem treinamento ninja e é poderoso é o fato dele ser um dos poucos animais que possui uma bandana shinobi de Konoha. Muito bem, já chega! Lee! É claro! Essa técnica está proibida e você sabe! Será que é o sensei dele? Desculpa, eu não tinha planejado usar um jutsu proibido, é que eu tava no meio da luta aí, você entende, não é? Aquele esquisitão tá falando com uma tartaruga! Em quinto lugar vem a invocação da Temari, o Kamatari. Kamatari é uma doninha, Kaolia, que é invocada junto com uma foice gigante e realiza ataques do estilo vento, onde seu principal ataque é o jutsu Dança da Decapitação Rápida, que consiste em Temari utilizando seu leque, provoca um poderoso vendaval que impulsiona Kamatari, que por sua vez voa na ventania e sai cortando em alta velocidade tudo e todos à sua volta, onde seu ataque se mostrou capaz de devastar uma grande parte da floresta e consequentemente deixou seu oponente, que naquela ocasião era Tayuya, sem escapatória. Dessa forma, derrotando com certa facilidade essa membro do Quarteto do Som. Invocação Dança da Espada! Cortar! Em quarto lugar, temos aqui dois jutsus de invocação, que diferente de todos os jutsus já citados nesse vídeo, não é um animal de invocação, mas sim objetos. E eu estou falando do jutsu do Gato de Ferro, do Ibiki Morino, e também do jutsu Hashomon, do Hashirama. Então, falando primeiro do jutsu do Ibiki, essa técnica consiste num gato gigante, que é invocado debaixo do seu adversário e o prende sem que ele perceba, onde essa estátua posteriormente é selada por correntes e é enterrada. Já o Hashomon é um jutsu totalmente defensivo, que foi visto sendo invocado por Hashirama, Orochimaru e Sakon Yukon, pois, sendo esse um dos jutsus defensivos mais poderosos do mundo ninja, Hashirama utilizou o Hashomon para se proteger de uma poderosa bomba biju. Orochimaru invoca essa técnica também para se proteger de uma bomba biju do Naruto. E Sakon Yukon, provavelmente aprendendo essa habilidade com Orochimaru, invoca o Hashomon para evitar um poderoso ataque do Kiba, mostrando assim o quão forte são essas barreiras. Em terceiro lugar, temos a invocação da Sumiri, o Nui. Nui é uma criatura que foi selada nas costas da Sumiri, e foi criada no passado pela Ambu Raiz, a partir de células de Hashirama, com a finalidade de funcionar como uma espécie de arma de guerra para Konoha. E podendo ser invocada de diferentes formas e tamanhos, Nui apresenta ser uma criatura muito forte que realiza poderosos ataques físicos, e também tem a capacidade de absorção de chakra. Sentirá que essa criatura tem em sua cauda uma espécie de boca, que também pode realizar poderosos ataques. Mas por ter sido criada como uma arma de guerra, a técnica final do Nui consiste em utilizar todo o chakra canalizado em seu corpo para realizar uma espécie de autodestruição, causando assim uma explosão sem precedentes. E é por esse motivo que ela fica em terceiro lugar na questão de poder. Em segundo lugar, temos o jutsu de invocação do Kisame, os tubarões. Fazendo parte do vasto arsenal de técnicas do Kisame envolvendo o estilo água, o jutsu de invocação desse membro da Akatsuki já é altamente letal só pelo fato de serem tubarões. Mas, lutando em conjunto com Kisame, essas criaturas se mostram ainda mais ferozes e poderosas, como é o caso do seu jutsu Mil Tubarões de Alimentação, sendo essa uma das técnicas mais poderosas do estilo água, que permite com que Kisame crie nada menos que mil tubarões a partir de uma vasta fonte de água e fazer com que essas criaturas caem como chuva para cima de seu inimigo. Sentirá que essa técnica de invocação de tubarões, além de ser muito destrutiva em ataques físicos, pode também ser utilizada para técnicas de espionagens, como vimos quando o Kisame guardou o importante pergaminho dentro de um desses tubarões e também quando o Kisame utilizou esses tubarões como queima de arquivos, como vimos quando o ninja invocou algum desses tubarões numa bolha d'água onde ele estava dentro para que assim esses tubarões o devorassem rapidamente e impedisse com que a Aliança Shinobi o interrogasse. Dessa forma se mostrando como um jutsu de invocação muito versátil. E por fim temos aqui o jutsu de invocação mais poderoso desse vídeo que é o jutsu de invocação do Itachi, os corvos. Especificamente o corvo que tinha o Sharingan do Shisui. Sendo esse um jutsu de invocação muito interessante que fez parte do arsenal de técnicas do Itachi, do Shisui e por algum motivo até hoje desconhecido pelo Alba, os corvos de invocação são ótimas técnicas de distração que foram utilizadas pelo Alba durante a sua luta contra Hidan e Kakuzu para atrasar o seu oponente. Mas originalmente essa técnica é a técnica de assinatura do Shisui e principalmente do Itachi, que utiliza esses corvos para auxiliá-lo na aplicação de genjutsus e também para a realização de clones de corvos, como vimos quando ele utilizou esses corvos para realizar um jutsu de substituição em sua luta contra Sasuke. Mas como o tema desse vídeo é sobre os jutsus de invocação mais poderosos, eu gostaria de enfatizar aqui o corvo de invocação do Itachi que tinha o Mange Kyo Sharingan do Shisui. Já que sendo esse certamente o jutsu de invocação mais poderoso desse vídeo, por ter posse do Sharingan mais valioso do mundo ninja, esse corvo acabou virando uma poderosa arma de combate que se mostrou forte o suficiente para livrar o Itachi do controle mental do Edotensei e do Kabuto. Onde Itachi, de forma primária, coloca esse corvo dentro do Naruto para que o ninja utilizasse o Kotoamatsu Kami do Shisui contra o Sasuke caso fosse necessário. Mas, como não foi necessário, durante a guerra, Itachi pega de volta o seu corvo com o Naruto e utiliza o genjutsu do Kotoamatsu Kami para sobrepujar o controle mental que Kabuto havia aplicado nele através do Edotensei. Assim, Itachi aplica um poderoso genjutsu de controle mental em si mesmo e dessa forma consegue se livrar do controle mental de Kabuto, com Itachi posteriormente destruindo esse corvo com suas chamas do Amaterasu para evitar com que esse perigoso Sharingan caia em mãos erradas. E eu gostaria de saber, você se lembra de mais algum jutsu de invocação muito poderoso que poderia ter sido citado nesse vídeo aqui? Deixe aí nos comentários. Comente também qual que é o seu jutsu de invocação favorito que foi citado nesse conteúdo. Na minha opinião, o meu jutsu de invocação favorito são os corvos do Itachi, do Shisui e do Alba. Essa técnica é bem legal. Não se esqueça de conferir a nossa parte 1 dos 10 jutsus mais poderosos do Mundo Ninja. Esse conteúdo tá bem interessante, eu tenho certeza que você também vai gostar. Deixe seu like se você gostou desse vídeo aqui e se inscreva no Radar para não perder as novidades do Mundo Ninja, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!